E o Santos não vencia o Fluminense no Maracanã havia 10 anos. A primeira vez no Maracanã. Aqui fora já foi muito boa a sensação, né? Agora vamos ver ali dentro das quatro linhas. Neymar começou no banco. O que chamava atenção era o uniforme laranjão de Fernando Henrique. Cor alegre, né? Só não combinava com o dia. O Fluminense até saiu na frente. Aos 10 minutos, chute de conca, a bola desviou na defesa e Mariano bateu no canto direito do goleiro Fábio Costa. Daí em diante, só sofrimento para Fernando Henrique. Na cobrança de falta, Molina acertou o canto direito e empatou. No segundo tempo, a virada. Madson recebeu de Molina e fez o segundo do Santos. Para complicar ainda mais, Dieguinho fez falta em Madson e recebeu o cartão vermelho. 39 minutos do segundo tempo. Hora de Neymar. E bastaram 18 segundos em campo para ele lançar esse bolão para Madson, que achou o Kleber Pereira. O Fluminense perdeu mais um. Eduardo Ratinho apelou. Deu essa entrada feia e foi expulso. Mas não intimidou o Neymar, não. Chute forte, Fernando Henrique rebateu e Kleber Pereira completou. 4 a 1. Eu esperava um jogo mais complicado. Até porque o Fluminense estava jogando dentro de casa. O arquiteto Paulo Roberto também esperava. Tanto que decidiu fazer a festa de aniversário dele de 45 anos no Maracanã. Não foi uma boa ideia, não. Aplaudido mesmo, só Neymar. E até pela torcida do adversário. Na estreia no Maracanã, aos 17 anos, ele teve que jogar até as meias. Saiu todo bobo, com cara de menino que gostou da brincadeira. Muito gostoso, cara. Ver a torcida do adversário, né? Portanto, o seu nome pedindo algumas coisas. É legal pra caramba.